Oi, o presidente Lula foi ovacionado lá em Paris quando falou da nossa querida Amazônia, né? Ele falou do compromisso de zero desmatamento até 2030 e relembrou para todos a Amazônia é um território soberano do Brasil, mas que é de responsabilidade de todos os povos cuidar dessa terra que é tão importante para o nosso planeta. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e responde por 40% das florestas tropicais do planeta. Na América do Sul, temos oito países amazônicos, abrigamos 400 povos indígenas. Quando tomei posse dia 1º de janeiro, assumi a responsabilidade que até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia. Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criagado. A Amazônia é um território soberano do Brasil. Mas ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade. E por isso, faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé.